A gente fala agora de feira porque o bairro Jardim dos IP, gente, tem sido contemplado com feiras, tá? E agora, neste sábado, vai acontecer mais uma edição da feira. É um projeto que está dando super certo no local e que tenta contribuir com os feirantes, mas também com os moradores. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Todos os sábados à noite, os moradores do bairro Jardim dos IPs têm um atrativo para sair da rotina. É a feira que acontece na praça do próprio bairro. A feira comercializa produtos artesanais e comidas típicas. Ela acontece sempre aos sábados, a partir das 17 horas, e está em caráter experimental. A ideia nasceu durante um bate-papo sobre a necessidade dos moradores em ter um local de fácil acesso e poder incentivar os empreendedores do próprio bairro, como explica Josiana, representante da Associação de Moradores do Bairro IP. Essa ideia nasceu quando eu estava conversando com uma cliente minha e a gente sempre comentando que aqui é um bairro muito bom, só que é muito longe de tudo, né, assim, da parte comercial. Então a gente falou, que tal a gente ver onde que funciona para a gente montar uma feira aqui na praça? E a gente foi atrás, montamos um projeto, fizemos tudo o que eles pediram, a descrição, e aí foi onde que nasceu esse projeto, saiu do papel e se tornou realidade, né? E o projeto foi muito bem aceito. Atualmente, a feira conta com 20 feirantes que comercializam os mais diversos produtos, desde artesanato, bebidas, comidas típicas e doces. Mas antes, as líderes do bairro procuraram a prefeitura solicitando o uso da praça pública, como explica o coordenador da feira central, Vadinho Férix. Esse processo é, a gente vai analisando, né, o termômetro dos próprios feirantes, da frequência, da frequência das pessoas, se a feira está dando certo, aí sim a gente parte para a regulamentação, ou seja, aumentar a infraestrutura do local para ter mais comodidade para os feirantes que lá vão trabalhar e as pessoas que vão visitar. A administração da feira do Jardim dos IPs é feita pela própria Associação de Moradores. A prefeitura auxilia na fiscalização e apoio, como pontua o coordenador da feira central. A prefeitura, ela entra como apoio, o município está dando apoio, mas também a fiscalização, né, então a prefeitura, ela entra com apoio de infraestrutura, como instalação de energia, instalação de banheiros químicos, a própria organização, como eu ou outros funcionários que estão lá nos dias de feira, né, a limpeza da praça, toda aquela estrutura que precisa ser para a feira acontecer. E neste sábado, pode anotar na sua agenda que tem feira na praça do bairro Jardim dos IPs. Tanto é que o mato foi roçado, tudo limpo e organizado para receber não só os feirantes, mas como os visitantes que frequentam o local. A feira nos bairros não é algo inédito aqui do Jardim dos IPs. Ela já aconteceu em um primeiro momento lá na Vila Piloto, mas por conta da pandemia teve que ser paralisada. Mais do que uma oportunidade de se comercializar os produtos artesanais, é uma forma de reunir toda a população no espaço que é público. A professora Cristina Maldonado é uma das comerciantes da feira. Ela explica que a praça é do povo, tanto para o lazer como ponto de encontro, mas também para cuidar. Essa praça é nossa, né, é o que falo sempre para as crianças, né, a gente tem que cuidar porque é nosso, é mantida com nossos impostos e na medida do possível a gente tem que ocupar os espaços públicos para que eles se tornem nossos e seguros, né, e um espaço para que a gente possa conviver em paz, harmonia com nossos vizinhos e com vizinhos de outros bairros também. Então a intenção não é tirar muito lucro da feira, mas se ocupar o espaço para ser nosso espaço, né, usufruir daquilo que já é nosso e que temos que cuidar. Então, caso você não tenha um compromisso para este sábado, fica o convite para conhecer a feira do bairro Jardim dos IPs. Começa às 17h e vai até às 22h e fica entre as ruas Ana Queiroz Dutra e Nicolá Guardalade e Caetano Brusque, no bairro IP4.